Olá pessoal, esse aqui é o Polyvox TP5000, isso aqui é um turner, qual que é a diferença de um receiver e um turner? Os dois são rádio, só que o receiver tem amplificador junto e o turner não, o turner para sair som precisa de um, de se ligar ele no amplificador ou no pré-amplificador. É, particularmente esse aqui é um dos mais bonitos turners do mundo, eu acho, por causa desse design dele aqui, muito show de bola, muito legal. Vamos ver o que nós temos aqui de recursos nesse cara aqui, tem dois filtros aqui, aqui você tem mono e estéreo, seletor de AM e FM e a tecla Dolby. Então tem um sistema de Dolby nesse cara, tem um parecido com esse aqui que é o TP401 da Polyvox, ele não tem a alça, ele é cortado aqui, não tem essa alça, não tem outra alça. Não tem Dolby, aqui ele tem uma trava de FM, eu não lembro como que funciona mais o FM lock dele. Não sei se, se você tem um TP401 fala para nós aí como é que funciona, que eu não lembro mais como é que é. Aqui o som sai um pouquinho mais agudo, mais espacial, mais legal, que é o efeito Dolby. Por dentro, ele é igual o TP401 com a seguinte diferença. O TP401, olha aqui, ele tem tudo isso daqui, só que ele não tem essa placa. Então o TP401 você vai ver liso aqui. Por que isso? Porque essa placa aqui é a placa de Dolby. Então nós estamos falando aqui de 1972, 74, por exemplo, esse aqui, eu acho, nós já tínhamos o efeito Dolby no aparelho. Então era um aparelho de última geração, ainda é um aparelho de última geração. Só que é analógico, né? Tanto que o capacitor variável aqui, olha, que faz a sintonia do rádio. Não é nada digital, é analógico, ok? Mas é um aparelho muito bom. Você tem aqui na frente, aqui, olha, tem aqui o... Deixa eu ver se eu consigo... Esse aqui é o FM Tunning, que é a sintonia fina. E esse aqui é o nível de sinal. Então como que funciona? Você vê que ele está sem antena. Aqui atrás, olha, tem... Aonde você liga a antena nele, aqui, olha. Então aqui você liga... Você tem aqui a antena de ferrite, que é a antena de AM, certo? Essa daqui, antena de AM. Mas também você pode ligar aqui, naquele fio que o pai da gente usava, para ligar os rádios AM. Então você liga aqui a AM, e aqui você liga a antena de FM. Você poderia ligar aqui, olha, para conseguir um sinal melhor. A gente usava a televisão com aquelas antenas altas lá fora. Você ligava a antena da televisão aqui, o rádio pegava a rádio, até que a rádio que não existe pegava. Quando eu era PI, eu fazia isso. Eu pegava a antena da televisão, ligava no FM aqui. Nossa, lá em casa eu pegava FM de cidade, que o pessoal falava assim, mas como é que você está pegando esse FM? Eu falava, não, porque meu rádio é bom. E realmente o rádio era, só que tinha a antena de FM. Então, como que funciona? Esse ponteiro aqui, ele sempre fica no meio. Está desligado, está no meio, o outro está no certo. Se eu ligar, vamos ver se vai pegar alguma FM aqui. Pegou uma FM, o nível de sinal da FM está em 3, porque não tem antena, eu só coloquei um fio aqui. Mexo no fio, está vendo? Foi por 4, melhorou um pouco. Solto, está vendo? Melhorou aqui, o nível de sinal, pouco. Vou ficar mais perto aqui. Solto o fio aqui, está vendo que mexe lá no nível de sinal, tá? A FM está pegando aqui. E esse aqui, se eu mexer aqui na sintonia, vou mexer aqui, vou ver como é que aqui vai, está saindo fora do ar. Não está ligado, encaixa aqui, mas ela vai saindo fora, ela vai saindo aqui. Se estiver no meio aqui, é porque a FM está pegando bem, ok? A luz estéreo está acesa aqui, está acesa estéreo, está pegando estéreo. Tá? Se eu mexo aqui, você vai ver que ela vai, ó, apaga o estéreo, ó, sai fora do estéreo. Apaga o estéreo, ponteiro, ó. Olha lá o ponteiro, para onde vai, ó, sai fora, apaga o estéreo, ó. Ó. Apagando, apaga o estéreo lá. Apagou, estava saindo fora, não tem errado nenhum. Daí você vai sintonizando aqui. Show de bola esse tipo de aparelho. Então, para 1970 e pouco, você já tinha um aparelho que mostrava para você sintonia fina, nível de sinal, tudo. Um aparelho de última geração. Ótima qualidade. Um aparelho, tecnicamente, hoje, simples, mas de alta qualidade. Aqui o Dolby, ó, acende a tecla Dolby ali, ó, e sai o Dolby, ok? Mais uma curiosidade para você. TP-5000, o tuner da linha 5000 da Polivox, ok? A única linha profissional que tinha a Polivox, era a linha 5000, PM5000 e o CM5000 pré. Então, para você saber aí, ó, esse tuner aqui, não perde para nenhum tuner de última geração de 2018 digital, aí. Tudo que o tuner de última geração tem, esse tem, só não tem memória, né? Não tem memória aqui, é memorizar a FM, não. Memorizar a FM, você não tem. Mas, nós estamos falando de um produto de 1970, né? Não estamos... Agora, em 1970, era a última geração. Mas é um aparelho que dá uma qualidade de som boa e uma recepção boa, né? Sem antena, você vê que está pegando aqui. Essa FM te dá ruim, né? Aqui, ó, pega bem. Tem FM aqui que pega nível melhor, vamos ver. Se eu acho uma FM aqui que pega melhor, ó, nível, ó, 5, ó, pegando bem, quase no máximo, se não. Pena que não está ligado em uma caixa aqui. Também, se eu ligar na caixa, o YouTube corta o vídeo, então, é ruim. Beleza, gente? Então, aí é um tuner bonito para você ter. Um ótimo design, prateado, legal, escovado, bonitão. Um abração a todos. Se você gostou do vídeo, dá um ok aí. E aí você sabe a diferença do TP5401 agora. Então, é o Dolby, ok? Abração para todo mundo. E vamos esperar uma ideia nova para o próximo vídeo. Tchau. Tchau.